A diretora-geral da Organização Mundial do Comércio fez uma visita ao Ministério das Relações Exteriores, onde foi recebida pelo chanceler brasileiro Carlos França. A OMC foi criada em 1995 e tem 164 países-membros, que representam 98% do comércio mundial. Em declaração à imprensa, o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, falou sobre outro compromisso da diretora da OMC em Brasília, um encontro com o presidente Jair Bolsonaro. O presidente Bolsonaro pediu à doutora Nigozzi que considere na OMC lançar uma iniciativa sobre os fertilizantes, de maneira que, para que nós possamos contribuir para a segurança alimentar no mundo, o Brasil possa ter os insumos que necessita para que o agro-brasileiro possa trabalhar.